Boa noite. A clonagem de carros e motos roubados tem crescido em Salvador. A estratégia é utilizada pelos bandidos para dificultar a ação da polícia. A moto que Samir usava para trabalhar foi roubada na tarde desta quinta-feira no bairro de São Cristóvão. Ele conta que um dos criminosos estava armado e chegou a fazer ameaças. Duas motos, uma com três pessoas. Um homem cercou, tomou a chave, a alta de trás amostrou a arma que estava na cintura e pediu meu celular. E aí, imediatamente, eles deram um cavalo de pau e pegaram o sentido contrário da via. Na última segunda-feira, um carro foi roubado no bairro do IAPI, quando um morador entrava na garagem de uma casa. Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que um homem aponta uma arma em direção ao veículo, enquanto entra no portão do imóvel que estava sendo fechado. Instantes depois, o criminoso deixa o local com o carro em alta velocidade. Este outro roubo aconteceu no dia 5 de fevereiro, na Vila Laura. Dois criminosos descem de um carro vermelho e abordam um casal que tinha acabado de estacionar. O homem, de camisa vermelha, aponta uma arma para a mulher e pega a chave do carro da mão dela. O outro entra pelo lado do carona. Eles saem de ré com o veículo roubado. No dia anterior, no bairro da Pituba, câmeras de segurança registraram o roubo de dois veículos na rua Emílio Odebrecht. As vítimas foram abordadas por homens armados. Ninguém ficou ferido. Os veículos roubados muitas vezes são desmanchados e as peças vendidas de forma ilegal. Além disso, tem crescido em Salvador a clonagem de carros e motos na tentativa de dificultar o trabalho da polícia. Nós obtivemos alguns êxitos de motocicletas com indícios de regravação. Algumas pessoas foram conduzidas à delegacia e responderam ao inquérito policial regular. Mas hoje, uma outra questão também que nos chama muita atenção, não só a nível Bahia como a nível Brasil, é a questão da clonagem de veículos. Esses veículos são roubados e esses marginais clonam placas, modificam chassis, enfim. Isso é um objeto de investigação também aqui da nossa unidade. Mesmo com a sensação de insegurança, a Polícia Civil afirma que houve uma queda de 33% nos furtos e roubos de veículos entre janeiro e abril desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mais de 200 veículos também foram recuperados neste intervalo. Uma das ações de combate e prevenção é a realização de blitzes na cidade, principalmente nas áreas em que há maior concentração de registros. Acione inicialmente o 190, passando informações claras de localidade, veículo, algum detalhe que tenha no veículo, um adesivo, algo desse tipo. E, posteriormente, se dirija à delegacia para que possa registrar o fato. Fato este que vai ser lavrado na delegacia de repressão a furto e roubo de veículo. E, diante disso, nós faremos uma análise dessa mancha e vamos buscar, através do policiamento ostensivo, combater, prevenir no tocante ao furto e roubo de veículos. Para evitar se tornar mais uma vítima, é preciso ficar atento, principalmente ao chegar e sair dos lugares e também ao estacionar o carro. Se o veículo for levado pelos bandidos, é importante prestar queixa na delegacia.